Hello my brothers e my sisters aqui do canal sejam todos muito bem-vindos nesse vídeo a gente vai aprender a regular mesa de som para violão e voz certo então conceitos avançados de engenharia de som expostas de forma simples para que todos entendam então vamos lá a gente aprender a ajustar a mesa para fazer um violão e voz com qualidade com qualidade de som sim existem regras você tem que respeitar essas regras para fazer um bom ajuste de níveis e assim o teu som de barzinho de violão e voz ou da tua igreja ou seja lá onde você for tocar no galinheiro soar bem tá então vamos lá vamos começar pelo ajuste de níveis fader da master sempre no zero e o fader do canal que você tá regulando sempre no zero então essa é a posição correta de você colocar os faders você vai falar no microfone a gente tá usando dois canais né porque um é para violão e o outro é para voz tá então você vai falar no microfone até que o indicador de níveis aqui esteja batendo no zero e você pode fazer um pouquinho de soft clipping ele pode tá batendo lá no na no primeiro indicador depois do zero no caso dessa mesa aqui é o mais três alô alô som som alô aí você tem que falar na uma distância do microfone correta que é aquela distância que você canta tá não adianta você falar pertinho quando tá regulando e quando tiver cantando você cantar longe você tem que regular a ali na na região aonde você canta na distância tá alô som som e dá umas berrada alta mesmo tá igual quando você tiver cantando o refrão lá empolgadão alô som ele tem que tá ultrapassando um pouquinho zero db ó de vez em quando ele acende mais três e aí significa que o microfone está regulado a tiago tá batendo aqui eu tô cantando mas tá baixo não tá chegando no zero então você vai aumentar o ganho até que ele bata que ele bata no zero você vai fazer a mesma coisa com o violão olá dá uma dá umas porradinha no violão que aí ele vai ter que tá ultrapassando um pouquinho zero fazendo um um soft clipping tudo bem feito isso se não tiver regulado ao volume do violão vai estar quase no máximo tá o volume do violão tem que tá mais ou menos aí ó numa escala de 1 a 10 você coloca no 8 você pode colocar no máximo também só que alguns potenciômetros eles apresentam problema alguns circuitos apresentam problema quando você coloca no máximo então vou te recomendar aí na posição aí numa escala de 1 a 10 você deixe na posição 8 tá e durante a execução quando você tiver cantando você vai regular o volume por aqui você pode também dar uma reguladinha pelos faders também não tem problema agora é o seguinte quando você tocar os dois juntos olá ó alô e que vai acontecer como regulei cada um dos dois ultrapassando um pouco zero quando eu toco os dois juntos ele vai vai subir mais vai poder chegar até o mais 6 lá então o que que eu posso fazer eu posso vir aqui e abaixar um pouquinho os faders. Alô, ah, ah, alô, alô, tá? Isso se for necessário. Se não, você deixa no zero e toca. E, de vez em quando, dá uma olhada. Se tiver ultrapassando muito o zero, aí você abaixa um pouquinho os dois faders, tá? Que aí você vai estar fazendo o quê? Você vai estar fazendo um soft clipping. Vai estar ajudando a nivelar um pouco os picos do áudio. Isso vai deixar o som mais nivelado, um pouco mais agradável. Porque, se a gente não faz isso, o microfone, às vezes, fica dando soco, aqueles picos. E isso não é legal, tá? Se a tua mesa tiver um compressor, né? Às vezes, se você tem uma mesinha aí mais sofisticada, joga um pouquinho do compressor, mas coisinha de leve, tá? Não chapa muito, não. Bota um pouquinho de compressor só e deu, certo? Então, é isso. Olha lá a posição final que ficou os meus faders aqui, ó. Eles ficaram lá, mais ou menos, no menos 7, no menos 7 dB, tá? O que você vai fazer? Você vai colocar os faders no zero, vai fazer a regulagem de cada um da voz do violão, os dois batendo lá no zero. Depois, você vai tocar os dois juntos e vai reduzir os dois até que os picos dos dois juntos batam no zero. Porque ele vai fazer um summing, ele vai somar a potência dos dois e vai acabar ultrapassando o zero. Então, você abaixa um pouco os faders para fazer um nivelamento, para fazer um soft clipping. tá? Isso vai realmente ajudar, certo? Vai do seu ouvido aí também, tá? Equalizador. O equalizador, o equalizador é sempre na posição flat. Tá sujinha essa mesa, hein? Isso aqui é mesa de guerra. Ó, sempre na posição flat, nem para mais, nem para menos. O equalizador a gente não usa, gente. O equalizador você só vai usar em último caso, tá? Às vezes o cara percebe assim, ah, mas eu estou sentindo que está muito agudo. Tá, mas a tua caixa está mal posicionada, cara. Ou então, ah, está muito grave, o som está muito fechado. Claro, você botou a tua caixa lá atrás de uma mesa lá, atrás da geladeira lá, o som está vindo aqui já, com as ondas se chocando, elas se chocam nas paredes, na geladeira não está vindo legal para você. Põe essa caixa de som num lugar adequado. Mas aí não, aí o cara vem aqui, vai lá e mexe no equalizador, né? Aumenta o agudo, aí o som fica uma paçoca, né? Não, gente, tá? Não se mexe em equalizador, a menos que você realmente saiba o que você está fazendo. E equalizador é apenas em último caso, tá? O correto é o quê? É você ter um bom microfone que case com a tua voz e uma boa caixa, ou um conjunto de caixas que sejam balanceadas, certo? O equalizador a gente usa geralmente quando as caixas não são boas. Quando a gente está tocando numa caixa ruim, uma caixa mal projetada, que não tem uma boa litragem, que não tem o casamento de bons alto-falantes ali, né? O Twitter junto com o médio, junto com o ufer, sub-ufer e etc. Quando é uma caixa que não é balanceada, aí não dá tempo, às vezes é um ensaio, uma apresentação, não dá tempo de ficar testando e trocando caixa de posição. Aí para isso que serve o equalizador. Mas é só em último caso. Mas eu preciso que você entenda que se as frequências não estão boas, você não vai corrigir no equalizador. Você vai corrigir posicionando a sua caixa num lugar adequado, certo? Porque a sua caixa já tem que vir balanceada. Você já tem que procurar um modelo de caixa. Essa minha caixa, futuramente eu vou trocar ela, tá? Ela até é boa, mas ela tem pouca potência. Você tem que procurar uma caixa que já entregue o som para você. O som já tem que vir pronto, tá? Por isso que você está pagando. Porque se for para mim ter que ficar regulando, eu mesmo monto a minha caixa. E não. Você vai pegar um modelo de caixa que já venha balanceado. Que já entregue o som de qualidade, tá certo? Perceba que nós temos aqui, nesse caso, dois equalizadores em série. Nós temos o equalizador do canal da mesa. E nós temos o equalizador da caixa. Todos estão no zero, na posição flat, olha lá. Todos estão na posição flat. E o som está ok. A gente não mexe no equalizador. A menos que nós saibamos o que está acontecendo. O ideal é que você já tenha um microfone bom, que capte bem o teu timbre de voz. Se o teu timbre de voz é mais grosso, tem microfones que são melhores para a voz mais grossa. Se o teu timbre de voz é mais agudo, tem microfones que são melhores, ficam mais legais. Então, é aí, é na escolha do microfone que você vai equalizar, entre aspas, né? E na escolha da caixa também, tá? O equalizador deixa no flat, por favor. Para o bem dos ouvidos aí, da galera que está te ouvindo, tá bem? Equalizador, a gente só mexe realmente em último caso. Casos muito específicos. Como, por exemplo, minha caixa é fraquinha. Eu estou tocando para 200 pessoas com uma caixinha dessa. Se eu chegar lá e aumentar o volume, o que vai acontecer? Vai começar a distorcer. O som vai começar a distorcer. O que eu faço? E mesmo distorcendo, o volume ainda está baixo. Porque, imagina, 200 pessoas. Então, uma alternativa é o quê? Eu cortar os graves. Corto os graves e aumento os agudos até um pouco antes de dar a microfonia. Se eu aumentar demais, vai dar a microfonia. Cortei os graves, aumentei os agudos. Mesma coisa na caixa. Cortei os graves, cortei um pouco do médio e aumentei os agudos. Aí, eu vou conseguir aumentar o volume sem distorcer. E aí, vai dar conta daquelas 200 pessoas. Porque eu vou conseguir colocar o volume talvez até no máximo. Por quê? Porque as frequências agudas, elas requerem menos potência para serem amplificadas. E as frequências graves, elas requerem mais potência do amplificador. Então, se eu corto as potências graves, eu estou exigindo menos potência do amplificador de potência. E aí, eu posso dar mais volume. Esse é um exemplo da utilização de um equalizador. Mas isso não é um caso normal. O caso correto seria o quê? Seria eu ter uma caixa de som com potência suficiente para 200 pessoas. E não tentar tapear com o equalizador. Isso é apenas em último caso. E funciona. Porque as frequências agudas, além de elas exigirem menos potência do amplificador, elas também têm mais ataque. Elas se propagam no ar com mais facilidade. E elas também são mais audíveis. O ouvido humano consegue ouvir mais as frequências agudas. Então, quando eu tenho pouca potência de som para muita gente, eu corto os graves, corto um pouco dos médios e aumento os agudos. Até um ponto que não dê microfonia. E aí, eu consigo aumentar o volume bastante. E aí, o som, sim. O som, ele fica mais alto. Fica com uma percepção mais audível, mais alto. Esse é um caso que a gente vai usar o equalizador. Mas perceba que é apenas como um severino, como um quebra-galho. A gente só usa o equalizador para corrigir deficiências no nosso equipamento. Quando o nosso equipamento não consegue atender o que a gente precisa. Agora, se nós temos um equipamento já legal, a gente vai deixar o equalizador flat. Certo, meu amigo. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Tenha trazido algo novo para você aí. Se gostou, deixa o like. Clica no coraçãozinho. Se você puder, faça uma contribuição para o canal. É muito importante você fazer uma contribuição. Vai estar ajudando a manter esse canal aqui. Clica ali no coração. Faça doação de qualquer valor. Se não é inscrito, se inscreve. Se já se inscreveu, continua se inscrevendo. É isso? E forte abraço aí. Beleza? No outro vídeo aí eu vou falar por que que eu uso... Por que que eu coloco na tela aqui do meu tablet aqui para fazer violão em voz. Então, se inscreve aí. Para ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. Beleza? Forte abraço. Tamo junto sempre. Valeu! Tchau! 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 Tchau!